Multi jeans, o cara tá cheio de novidade aqui, hein? Cheio de novidade, né? Caramba, meu! E ó, deixa eu falar uma coisa, período de exposição, hein? Expo 2016, você quer estar no estilo da Expo? Tem calça country! Novidade essa aqui, hein? Novidade! Muito legal! Olha, um corte diferenciado pra você que tá afim de usar bota, né? Nesses 10 dias de festa, vem buscar que essa é exclusiva, né? Exclusiva da multi jeans. Muito legal! Agora, além das outras lavagens que você já tá acostumado aqui, você sabe que aqui tem qualidade e preço bom, ó, tem essa calça jeans aqui que ele trouxe de fora, bem legal. Calça bolso celular. Bolso celular, comodidade e segurança pra você. Esse bolso lateral aqui, onde você pode colocar o seu celular com toda tranquilidade. E não é só isso não, tem também promoção. Tem essa calça jeans, R$69,90. Por R$39,90. E tem também a de Colane, que ela era R$159,90, foi pra quanto? Por R$99,90. Dá pra dividir no cartão agora em até quantas vezes? Novidade agora, em até oito vezes, sem juros. Que legal, hein? Ainda você vem aqui no centro de Araçatuba, Marechal Deodoro. 338. Telefone. 3621-5906. Multi jeans. O melhor jeans de Araçatuba e região. Passa aqui.